Vamos jogar PK-XD Se vocês quiserem instalar Então tá bom, tá carregando Tá carregando aqui o PK-XD Pronto, desliguei o som do PK-XD Estamos aqui no PK-XD Onde tem várias coisas Essa é a minha casa É uma casa de iniciante É, eu comecei a jogar hoje E olha o que eu já tenho, gente Olha, tem um banheiro Cozinha Uma sala que eu vou botar de coração Quando eu tiver mais dinheiro Só tô com 310 dinheiro E um quarto que também Vou arrumar mais quando eu tiver mais dinheiro Vamos sair lá pra fora pra jogar um pouco, né Tem umas pessoas aqui andando Esse sou eu, o PK-XD E vamos investigar o tal do caso Da Nisse A fantasma loira Da escola sem banheiro Eu não sei se essa tal de Nisse A fantasma loira da escola sem banheiro É verdade Porque eu vi um vídeo Que uma menina é perseguida pela Nisse Mas eu não sei se a Nisse existe Tá bom Tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui, ó Meu Deus do céu Princesinha com asas Só pode ser um anjo Tá bom Vamos sair Aqui, ó Aqui que é nesse vídeo Mas será Que ela tá aqui E tem coisa flutuando aqui Tá bom Não tá acontecendo nada demais Aqui na escola Tem um burger de bolo Vou comer A pobreza que tem, né Pra quem desperdiçar Deixa eu ligar aqui Ah, já foi Tá bom A Nisse não existe Mas tem uma garota aqui Alice Nisse Meu Deus Esse daqui tá muito esquisito Peraí Eu tenho que fazer um negócio aqui O Flamengo é o quê? É, o que significa Acho que ela não tá jogando É, acho que ela não tá jogando Acho que offline É que ela não tá jogando Então, vamos fazer outra coisa Tá bom Então, vamos subir nesse negócio aqui Eu nunca fui A gente vai Hoje eu vou explorar Nossas Novas coisas Meu Deus Olha aqui Nossa Ah, não Sai Não Quero voltar Quero voltar Quero voltar Quero voltar Sai Vem cá de novo Pronto Agora sim vai Eu gostei muito disso Olha as armaduras Nossa Tem as coisas aqui Tem cabelos Tem cabelos Aqui não sei porque o povo fica arrancando o cabelo dos outros Tá bom Tem um robozinho De compra Onde você pode comprar Tem outro robozinho de compra Só que mexe Esse negócio aqui Nossa Eu quero um pet desse, hein gente Eu vou querer o quê? Eu vou querer esse tubarão aqui Tubarãozinho Vem comigo Tubarão O que que não tem? Tubarão Tá bom Eu quero comprar uma coisa aqui Vem cá Meu Deus do céu Custa muito caro O tubarão 15 mil Não Não é possível Oi, a bota de fogo Quero bota de fogo Cadê bota de fogo? Meu Deus 60 Meu Deus Tô muito caro Essa loja Eu vou embora aqui Ah, eu não preciso de headset Já tenho Tá sempre comigo Meu Deus Entrou uma menina aqui Que ela saiu Vou seguir ela Meu Deus Esse Ih, Alice 2 entrou aqui de novo Uhul Uhul Tira até uma foto aqui, gente Que tá muito bonito Tá muito bonito Esse paisagem Uhul Uhul Vou salvar aqui A tentativa Seu foto Ficou sucesso Tá bom Eu só vi minha foto Quero ir naquele lugar ali Que eu também nunca fui Uhul Uhul Não sei o que que a gente vai fazer aqui Agora, gente Pensei que isso daqui fosse carro Parece carro Parece carro Parece carro, mas não é Eu pensei que era carro, mas não é carro Então vamos sair daqui Já que não tem nada Demais, né? Meu Deus A Arcade Omelete Arcade É É um Arcade aqui Tá bom Vamos sair daqui Mas o toque aqui do outro lado Recebe o Neymar Uhul Passamos pelo portal Vou voltar pra minha casa Pronto Aqui na minha casa tem um grande farol Tem essa casa super linda Eu não sei quem que é essa casa Mas eu vou ver Vai logo, casa Carrega, carrega Que lindo Gente, eu não sei como que Que o povo ganha dinheiro pra comprar esses negócios E esses negócios aqui custam caro, gente Eu já vi quanto que custa esses negócios Esse negócio eu já vi quanto que custa Cara, botou um negócio que joga Coisa Ali Será que é ali? Será que isso é mali? Não Não é ali, não Olha, é aqui ali, ó Ali saiu Saiu um negocinho ali Então tá bom Vocês podem entrar e vocês podem fazer o que vocês quiserem Aqui nas casas dos outros Que isso? Meu Deus Tá velho A casa... não Não A casa do cara é de cabeça pra baixo Olha, tô um pouquinho Um pouquinho Nossa, consegui pipoca O que que eu vou querer? Mas gente, tem uma parte da casa do cara que é de cabeça pra baixo Organizem sua casa para que vocês não tenham uma casa de cabeça pra baixo Tá bom, eu quero sair daqui Eu não quero mais ficar aqui Sai Temos esta torre Onde é minha casa? Nenis, Alice 2 Ah, já me perdi da minha casa Mentira, minha casa fica ali atrás Não sei como que eu vou comprar um pet Para mim Unidade Pixxd PKxd Tá bom E essa figurinha aqui Coletar é o que? Amanhã Você curte 15 para as 10 da noite Argentina e Equador E esse robô? Nossa, no teletro Tem robô E o resto da casa Modelo Gente Sabe aquela casa lá? Olha, olha 15 mil Eu não sei como que vocês conseguem Ficar Meu Deus Ah, não Esse negócio aqui dá dinheiro Sério? Meu Deus Olha, esse negócio aqui dá dinheiro Será que aqui eu consigo dinheiro? Porque é do nada Eu ganhei muito dinheiro Obrigado, moço Moço Dá dinheiro aí Quero mais dinheiro Tá bom Eu não estou mais conseguindo pegar dinheiro Mas eu estou com 890 de dinheiro Eu estou rico Vou pegar esse balão aqui Vou pegar esse balão aqui E, 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 balão Balão, meu Deus do céu Não era para eu ter que pegar esse balão Bom, tem esse balão aqui que eu gosto Então vamos lá Ah, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Sim.